Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Augusta e moro nas Filipinas. Pessoal, pessoal, estou muito feliz porque atingi uma meta de 500 inscritos no canal. Essa era a nossa meta. Agora, a nossa meta para o ano 2024 é atingir 1.000 inscritos e 4.000 horas assistidas. É isso mesmo, pessoal. Eu preciso muito da vossa ajuda. E para isso, vocês têm que fazer assistir o meu vídeo até o fim. Deixar sempre like e escrever alguma coisa nos comentários. Deixa sempre um comentário ali, porque o YouTube vai entender que você gosta dos meus vídeos e vai sugerir os meus vídeos para outras pessoas. Então, pessoal, o plano é esse. Por favor, ajudem aqui a vossa gata. Já atingi uma primeira meta, que eu estou muito feliz porque eu posso contar com vocês. Nesse preciso momento, eu posso dizer que já somos uma família, uma família unida. Então, para o vídeo de hoje, eu vou responder uma pergunta muito, mas muito feita aqui no canal. Existe racismo nas Filipinas? Essa é a pergunta que eu recebo com frequência pelos meus seguidores. Então, vou responder essa pergunta. Eu, Augusta Maria Henriquez, eu nunca sofri racismo nas Filipinas. Mas, Augusta, como é que é possível? Estou só tentando dizer que em Filipinas não existe racismo. Wait, wait, peraí. Falar que não existe racismo nas Filipinas, eu estaria a exagerar. Porque nós sabemos muito bem que existe racismo em toda parte do mundo, ok? Simplesmente, o que eu estou tentando dizer é que comparando com outros países da Ásia, Filipina é um dos países menos racistas na Ásia. Talvez pode ser pelo fato que os Filipinos também são um dos povos mais moreninhos ou castanhos ou mongoloides. Comparando com outros povos asiáticos, eles são um povo preto. Vamos falar preto, né? Vamos ver se tem um problema. Mas deve, talvez, deve-se pelo fato que eles também sofrem muita discriminação. Porque eles são um povo na Ásia que tem a pele mais escura, ok? Comparando com outros países aqui na Ásia, talvez. Eles entendam muito bem do racismo, talvez. Então, eu estou aqui em Filipinas há oito anos, fiz aqui o meu ensino médio. E eu já vivi de tudo. E para dizer que no meu ensino médio, eu vivi situações que eu pensava que era racismo. Mas hoje, em 2023, nesse momento, filmando esse vídeo, revivendo as situações que eu vivi, E eu simplesmente encaro aqueles acontecimentos como ignorância, curiosidade e coisas de aparecedor, irmã amador, né? Porque éramos todos adolescentes, curiosos. E eu creio que eles, os Filipinos, nesse caso, eles viveram situações pela primeira vez. Como, no caso, ter uma colega negra pela primeira vez. Uma colega negra com cabelo diferente, com os dentes mais branquinhos, comparado com os deles. Com uma estrutura corporal diferente, uma magrela, mas com curvas que nem a Serra da Leva. Brincadeira. Não, mas não estou a brincar. Tem mesmo curva. Pode ser uma curva invisível, mas tem curva, pessoal. Curva mesmo, que nem a Serra da Leva. Então, eles surgem aquela curiosidade e eles fazem perguntas que, para nós, podem ser perguntas sensíveis ou perguntas estúpidas. Mas, para eles, mesmo, é puramente curiosidade. Tipo, Augusta, perguntas que eles faziam. Augusta, quantas vezes você toma banho um dia? Eu levei essa pergunta na altura com um elogio, porque eu normalmente, eu me lembro, eu chegava sempre um pouquinho, dois minutos atrasada na sala, eu encontrava sempre o professor na sala de aula. Eu, quando eu chegava, a sala toda ficava intoxicada com o meu perfume. Então, a sala toda fica a cheirar ao gosto. O meu cheiro ficava lá, que é um perfume que eu usava na época idêntico com o do meu irmão. Praticamente, eu usava as mesmas marcas que o meu irmão utilizava, porque era nova, então. Então, eu cheirava muito bem, ou não? O meu cheiro era tipo, wow, she's fresh. She smells so good. Eles, então, surgiu aquela curiosidade. Augusta, quantas vezes você toma banho um dia? Porque sempre que você entra na nossa sala, a nossa sala cheira muito bem. Mabangon, tipo, mabangonchau. Ela cheira muito bem. Fazendo, quantas vezes você toma banho um dia? Eu fiquei, tipo, três vezes ao dia. Porque as Filipinas são muito quentes, então. Na altura, eu tomava banho três vezes ao dia. Eu expliquei para eles. Em Angola, no nosso país, é normal tomar banho três vezes ao dia. E depende muito da rotina. Se você tem uma rotina de ficar em casa, tem pessoas que tomam banho uma vez, duas vezes ao dia. Se você tem uma rotina mais puxada, que vai sempre a sair, em movimentação, whatever. Três banhos por dia. Eles ficaram, ah, não sei se eu tomava um banho por dia. Eu fiquei, like, ah, três banhos, dois banhos por dia. É o banho que eu tomo. Então, é puramente curiosidade. E outra pergunta que eles também me faziam. Augusta, vocês em Angola e África têm um leão, uma leoa, um elefante com um animal de estimação? Eu respondia na pura ironia. E também, na altura, eu não falava bem o inglês. Eu falava, yes, we have. Sim, tenho um leão mesmo. E eu falava dentro de mim, eu nunca vi um leão. Assim, pessoalmente. Como é que eu vou ter um leão? Mas só pensar que eu sou quem, então. E eu vi, tipo, pura curiosidade. E perguntas, por que você é negra? Perguntas sensíveis, mas é puramente curiosidade, sabe? Eles estão habituados a ver negros nos canais televisivos, ok? Porque eles acompanham muitos americanos, séries americanos, séries americanas, filmes, músicas. Então, eles ficam com aquela curiosidade. E eu expliquei para, praticamente, eu sou africana, por isso que eu sou negra. E talvez deve ser pelo fato que nessa parte do continente africano, o clima é mais tropical, por dust, dust, a nossa pele também é um pouquinho mais cura. E outros fatores genéticos. E tem outros fatores. Eu tentava explicar no meu inglês, broken, no meu inglês, assim. E, claro que, às vezes, eu ficava assim, tipo... Assim, diga mesmo, essa pergunta é séria, por que eu sou negra? Se eu perguntar por que ele é amarelo, ele não vai se chatear, tipo... Mas era puramente curiosidade. E também, eu vivi situações que alguns colegas, por questões mesmo de tentar mostrar nos amigos que ele é alguém famoso, alguém popular. E não? Olho de gente mesmo, do nada mesmo, começar a falar coisinhas pra mim. Tentar levar as coisas num lado mais racista, eu não? Ele tá a pensar que tá a tentar ser curro, popular, só falando besteira, eu não? Mas aquilo tudo era olho de gente, burrice, estupidez, ah! Simplesmente, coisas de adolescente, normalmente era puramente... Eu era uma pessoa sensível, mas nem por isso eu respondia. O meu, claro, o meu aspecto facial mudava, ficava totalmente com uma cara amarrotada, que é tipo o meu típico, né? Estou sempre assim, trombuda. Simplesmente, o meu aspecto facial vai mudar e não respondia nada. Simplesmente, olhava aí. Ficava aí a falar, hum, você tá meio patetíssimo mesmo, tá fazendo papão de palhaço. E aí, eu nunca sofri racismo, pessoal. Praticamente, as minhas experiências foram simplesmente ignorâncias na parte dos filipinos, curiosidade e olho de gente. São situações que eu vivi. E eu simplesmente tô a falar da minha experiência, da minha jornada aqui em Filipinas. Claro que tem outras pessoas que têm experiências diferentes com a minha. Talvez que sofreram racismo, talvez que viveram situações tipo... Uau! Mas essa é a minha opinião, é a minha jornada, experiências que eu vivi aqui em Filipinas. Eu sinto que nessa minha jornada, visto que eu... Durante essa minha jornada, eu simplesmente vivi em cidades pequenas. Vivi no Pangasinan, no Dagupan City. Vivi no Pangasinan, no Sison, ok? E essas cidades são cidades assim pequenas e a população não tá muito exposta à diversity. Não tá acostumado a ver pessoas com diferente tom de pé ou diferentes culturas. Eles estão acostumados a ver os locais, sabe? Então, tendo curiosidade é normal porque eles não estão expostos a coisas do gênero. Não estão expostos a uma diversity, ok? E eu encarei isso como curiosidade, por isso que eu encarei isso como curiosidade. Porque eles não estão expostos a esse ambiente, porque eles vivem em cidades, províncias assim pequenas. Não, pequenas, ok? E é por isso que eu sinto que é mais curiosidade e essas. E é por isso que eu sinto que é mais curiosidade.